Shalom pessoal, Rabino Jacques da Brit Praha, para falar com vocês sobre a parexa dessa semana, que é Ekev. Nela nós temos o texto que é a base do Birkat Amazon, a reza que se faz depois da comida. E lá diz, Seguindo essa ideia de você comer e ficar satisfeito, tem uma história muito famosa sobre Dov Ber de Meserich, o Magid de Meserich, que é um lugar na Ucrânia. Conta que ele tinha um discípulo que era um milionário. Ele veio visitá-lo e o Magid perguntou para esse milionário, Conta, o que você come todos os dias? E o discípulo disse, olha, como dizem, porque é avoto, eu como muito pouco, eu como muito simples, eu como só pão e sal e tomo água. Ele diz isso em porque é avoto. O Rebbe então deu uma bronca nele, ele falou, não, você está fazendo muito mal, você tem que fazer como fazem os milionários. Você tem que comer carne e verduras e doces, e você tem que tomar vinho e cerveja, tudo do melhor, como fazem os milionários. O sujeito falou, tá bom, foi embora. Aí os outros discípulos perguntaram para ele, Rebbe, por que você disse isso? Se o sujeito tinha razão, ele, porque a avó disse para você comer bem pouquinho, começou pão e sal. Olha, se um milionário come carne e verdura, tudo de bom, e toma o melhor vinho, a melhor cerveja, pode ser que ele ache que os pobres precisam comer pão e sal. Porém, se ele mesmo só come pão e sal, ele vai achar que os pobres podem sobreviver de comer pedras. Então, essa história nos ensina, talvez, que é importante nós tratarmos a nós mesmos bem, porque nós, em geral, temos a tendência de ser, todo mundo tem a tendência de ser egoísta, de achar que os outros precisam menos do que ele, ou de desejar se esforçar, para os outros menos do que você se esforça para você mesmo. E acho que é uma ideia muito importante também entender a necessidade dos outros. Eu tenho uma história pessoal que aconteceu comigo, curiosa, que eu ia andando pelo centro da cidade, e uma pessoa pobre chegou para mim e falou, ah, me dá um dinheiro aí que eu estou com fome, eu quero comer. Aí eu olhei para ele, né, falei, pô, não sei se é verdade ou não, mas aí eu falei, olha, coisa seguinte, estava na frente de uma cadeia de frango frito, falei, vou entrar aqui, vou entrar para comer, você come o que você quiser, eu pago. Aí ele olhou para mim e falou, tá bom, mas eu não quero aqui, eu não gosto aqui, vamos no McDonald's. Aí eu levei no McDonald's. Eu acho que a gente tem que ter em mente, quando lidando com as necessidades dos outros, também a necessidade deles, e entender as nossas próprias motivações. Isso vai nos levar a ser pessoas melhores. Shabbat shalom, espero vê-los no serviço da Brita Brachá. Tudo de bom.